Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente com um tutorial novo para o canal e eu vou ensinar como que eu faço para desenhar um olho realista utilizando lápis grafite. Eu espero que vocês curtam esse vídeo e aprendam bastante. Então pessoal, esses serão os nossos materiais necessários. Primeiramente eu vou utilizar um esfuminho. Se você não tiver um esfuminho, você pode utilizar um cotonete ou um pedaço de papel higiênico. Vou utilizar um esfuminho maior também. Uma borracha pequena. Você pode utilizar uma borracha cortada. Um lápis 6B. Um lápis 2B. Não liga não que esse lápis está bem acabadinho, porque eu quase nunca uso grafite. Mas enfim. E vou utilizar um apontador também. Só esses materiais. É bem simples. Então pessoal, aqui já começando o nosso vídeo, eu vou pegar um objeto redondo para fazer a forma circular do olho, que é o formato da íris. Você pode utilizar qualquer objeto circular que você tenha em casa. Pode ser um compasso, uma tampa pequena de um pote. O importante é que ele seja redondo. Aí depois eu vou desenhar a pupila do olho. Para isso eu faço um círculo dentro desse círculo maior que eu fiz. Não precisa ficar um círculo perfeitamente redondo. Mas é só vocês fazerem o círculo e pronto. Daí eu já começo a desenhar uma linha torta para fazer a pálpebra do olho. E depois eu faço uma linha abaixo para fazer a pálpebra inferior do olho. Aí eu vou fazendo os cílios. Vou fazendo fio por fio. Como é o esboço, não precisa caprichar muito. O importante é que vocês apenas façam direito. E que fique um esboço bem feito. Aí eu vou fazendo os cílios inferiores. E vou acrescentando todos os detalhes. Agora para fazer a sobrancelha, eu pego... E marco dois pontinhos. Um no começo e um no final. Aí nisso eu faço uma linha curva. Embaixo. Depois uma linha curva em cima novamente. E vou seguindo o formato que é a sobrancelha. E tá aí prontinho. O nosso rascunho já está feito. Aí agora eu vou vir com o lápis de grafite 2B. E vou começar a pintar a íris do nosso olho. Nessa parte vocês tem que aplicar um pouco de força no papel para que o grafite fique bem fixado. Aí prontinho. Depois de passar o lápis 2B, eu vou pegar um lápis 6B da marca da Stadler. E vou pintando com mais força ao redor da íris. Se vocês não tiverem um lápis 6B, pode ser um lápis 4B também. Mas eu recomendo que seja o 6B, porque ele é bem mais escuro. E vai ficar bem mais forte. Aí depois eu venho novamente com o lápis 2B. E vou pintando toda a parte da íris. Aí depois de ter pintado tudo, eu vou pegar o meu esfuminho. E vou esfumar toda a pintura. Se vocês não tiverem esfuminho para esfumar a pintura, vocês podem utilizar um cotonete, que dá o mesmo resultado. Ou o próprio dedo, que muita gente faz isso também. Ou vocês podem utilizar um pedaço de papel higiênico cortado. Também dá muito certo. Aí agora eu vou pegar uma borracha. Uma borracha fininha. E vou apagar conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Eu vou apagando para fazer aquela parte detalhada que tem dentro dos olhos. Eu vou apagando. E depois eu vou vir com o lápis 6B novamente. E vou desenhando todos os detalhes que tem dentro do olho. Aí como vocês podem ver, eu vou desenhando, vou esfumando. E vou pintando. Nessa parte tem que ter bastante paciência e seguir a imagem que vocês estão utilizando como referência. Eu vou deixar aqui nos comentários a imagem de referência para vocês se basearem. E fica mais fácil de treinar também. Aí aqui galera, eu mudei um pouco o ângulo do desenho, porque estava dando reflexo na luz. Então, foi só isso. Eu só mudei o ângulo para vocês verem melhor. E não ficar dando reflexo. Aí a nossa iris já está quase pronta. Já pintei a pupila também. Aí eu vou apagando essa parte aqui do brilho. E vou acrescentando todos os detalhes de dentro do olho. Aí eu vou dando uma esfumada com o esfuminho. E aqui nessa parte eu estou desenhando o reflexo que tem dentro da iris. Que é o reflexo dos cílios. Aí novamente eu venho com a borracha e vou apagando. Para dar mais brilho à nossa iris. Agora eu vou vir com o lápis 2B novamente. E vou começar a pintar aquela parte branca do olho. É, aqui eu estou utilizando o lápis 2B e eu estou pintando bem fraquinho. Aí eu vou fazendo o sombreamento. Eu pego o meu esfuminho para... Mesclar a pintura. E dar aquela esfumada para ficar com um aspecto bem liso. E é assim, galera. Eu vou acrescentando mais sombra. Acrescentando sombras ao redor dos olhos. Eu apago com a borracha também para iluminar umas partes. E lembre-se, sempre que vocês pintarem com grafite, nunca deixe nada sem esfumar. Porque se vocês não esfumarem a pintura, vai ficar com aquele aspecto de lápis e não vai ficar tão legal. Aí eu venho novamente com o lápis 6B. E vou começar a pintar a parte dos cílios. Que é essa parte de cima dos olhos. Aí eu vou agora fazer a parte dos cílios. Aí agora eu estou fazendo aqui a parte... Aquela parte que sai a lágrima dos olhos. Que eu esqueci o nome. Nem sei se tem nome, na verdade. Mas é aquela parte que tem... Aquela parte que fica no canto dos olhos. Aí eu já começo a... Sombrear a parte superior. A pálpebra superior. E lembrando que eu só estou... Que eu só estou utilizando o lápis 2B e o lápis 6B, tá galera? Se vocês tiverem mais... Mais tipos de lápis aí... Também ajuda bastante. Mas só esses dois tipos já... Já tá ótimo. Aí agora eu vou fazer os cílios. E eu vou fazendo fio por fio. Nessa parte. Pra fazer os cílios eu pego o lápis 6B. E começo sempre puxando de baixo para cima. Desse modo que vocês estão vendo aí no vídeo. Sempre puxando de baixo para cima. E aplicando bastante força... Na mão. E assim eu vou dando forma aos cílios. Aí agora eu vou fazer aquelas veinhas. Que tem dentro dos olhos. Na parte branca. E é só fazer... Umas linhas tortas. E depois dar uma esfumada por cima com o esfuminho. Que aí já tá feito as veias dos olhos. Depois eu começo a sombrear a parte inferior. A pálpebra inferior. Eu vou dando uma apagada na parte que tem luz. E novamente eu vou fazer fio por fio. Que são os cílios inferiores. É bem simples. Basta vocês terem paciência nessa parte. E desenhar os cílios por cílios. É uma parte bem legal de se fazer no olho. Eu gosto bastante de fazer os cílios. E tá aí. Aí eu vou dando um pouquinho mais de sombra. Pra ficar... Pra dar mais profundidade. E tá pronto. Os nossos cílios inferiores já estão feitos. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Pra isso eu vou puxando fio por fio. Com o lápis 2B primeiramente. Eu gosto de fazer os fios mais finos com o lápis 2B. Porque ele não é tão escuro. E eu vou fazendo. Puxando de baixo para cima. Aí depois pra escurecer. Fazendo os fios mais escuros. Eu venho com o 6B. Aí eu vou desenhando fio por fio. E sempre fazendo no formato da sobrancelha. Aí eu dou uma apagada também. Pra sobrancelha ficar retinha. Não ficar aqueles fios fora de ordem. Aí eu dou uma escurecida. E um sombreamento com o 2B também. Começo a esfumar com... O papel higiênico. Junto com o esfuminho. E nisso nosso desenho já está quase pronto. Aí eu acrescento os detalhes finais. Que eu coloco um pouco mais de sombra. E um pouco mais de luz. Apagando com a borracha. Aí sempre depois de apagar. Eu dou... Eu sempre depois de apagar. Eu vou esfumar com o papel higiênico. Ou o esfuminho. E prontinho. O nosso olho já... Então galera. Ficou assim o nosso desenho finalizado. Ficou com esse aspecto. O olho realista. Ficou muito bonito na minha opinião. Foi bem legal de se fazer. E é uma ótima forma de treinar realismo. Então se esse vídeo ajudou você. Já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve. E compartilha com os amigos. Beleza? Obrigado por terem assistido. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho